Voltei. Bom, fica tranquilo. João Batista não veio, nem Pedro, nem Tiago, nem João, ninguém veio e deu sacerdócio a eles. Espero que isso esteja claro na tua mente, tá bom? Porque se tivesse acontecido, em Doutrina e Convênios, quando eles colocaram aquela revelação sobre o recebimento do sacerdócio maior, eles teriam falado sobre as experiências de Pedro, Tiago e João, né? Isso foi fabricado depois. Bom, aqui em Doutrina e Convênios, na sessão 84, Joseph, ele fala agora da linhagem do sacerdócio de Melquisedeque. No versículo 6, ele fala o seguinte. E os filhos de Moisés, de acordo com o santo sacerdócio que ele recebeu sob as mãos de Getro, seu sogro, E Getro recebeu sob as mãos de Caleb, e Caleb recebeu sob as mãos de Eliú, e Eliú sob as mãos de Jeremias, e Jeremias sob as mãos de Gade, e Gade sob as mãos de Esaías, e Esaías recebeu sob as mãos de Deus. Ele pula de Esaías, ele pula de Esaías lá para as mãos de Deus, e no 16 ele fala assim. E de Enoque até Abel, que foi assassinado pela conspiração de seu irmão, e que recebeu o sacerdócio pelos mandamentos de Deus, pelas mãos de seu pai Adão, que foi o primeiro homem. Essa é a linhagem de sacerdócio de Melquisedeque. Tem um podcast aqui chamado Naked Mormonism, por Blythe Blank-Nagel. Ele é um estudioso da história da igreja, e ele vai a fundo, ele pesquisa. E ele tem esse podcast, que a gente poderia traduzir como Mormonismo Nu e Cru. E ele pegou essa linhagem do sacerdócio, e ele foi estudar a cronologia desses nomes, para ver se batia, para ver se faria sentido. Olha o que ele descobriu. Bom, de acordo com Joseph Smith, os filhos de Moisés receberam o sacerdócio do pai deles, Moisés, que viveu até 1.400 anos antes de Cristo. Moisés recebeu de seu sogro Getro. Getro recebeu de Caleb. Caleb nasceu 13 anos antes da morte de Moisés. Caleb recebeu o sacerdócio das mãos de Eliú, que morreu em 1650 antes de Cristo. Eliú recebeu de Jeremias. Jeremias foi chamado como profeta com a idade de 20 anos, em 627 antes de Cristo. Ele morreu mais de mil anos antes de existir Eliú. Jeremias recebeu de Gade. Gade era o sétimo filho de Jacó, e viveu aproximadamente em 1710 antes de Cristo. Mas de alguma forma ele conferiu o sacerdócio a alguém que viveu 1.100 anos mais tarde. Gade recebeu o sacerdócio de Isaías, que morreu em 650 antes de Cristo. E Isaías, segundo Joseph, recebeu o sacerdócio das mãos de Deus. Resumindo, o Bryce Blankneger fala o seguinte. Resumindo, Isaías voltou no tempo, 1750 antes de Cristo, ou seja, 1.100 anos antes de sua morte, para poder dar o sacerdócio a Gade. Gade a Jeremias, que morreu depois de Isaías. Então Jeremias poderia passar para Eliú, que viveu mil anos antes de Isaías. Eliú deu o sacerdócio a Caleb, que nasceu depois do sogro de Moisés, Getro, a quem Caleb conferiu o sacerdócio. Então Getro poderia conferir a Moisés quando Caleb teria 13 anos de idade. Essa cronologia, essa linhagem do sacerdócio, doutrina e convênios, na sessão 84, não tem pé e nem cabeça. Joseph Smith, ele tirou, ele pegou esses nomes aleatoriamente na Bíblia e jogou ali. Ele pensou, quem é que vai conferir isso? Inclusive o Bryce, no podcast dele, ele fala o seguinte, ele fala, Joseph, você só pode estar brincando comigo, né? Você realmente achou que nunca ninguém ia pesquisar e checar esses nomes para ver se a cronologia batia? Quanto de genuidade. Não tinha internet na época, né gente? As pessoas não tinham muito acesso à informação, né? Mas o que é mais triste é saber que mesmo na era da internet, na era da informação onde você tem conhecimento literalmente na ponta dos teus dedos, eu poderia arriscar dizer que 90% de vocês que estão me escutando não vão checar essas informações. Se você é um portador de sacerdócio, se você acredita que você tem o poder de Deus, como eles te ensinam na igreja, que você faz parte de uma linhagem aí, sei lá das quantas, sabe o que você deveria fazer? Deveria fazer igual o Bryce. Pega os nomes que estão aqui, estuda e descobre quando eles nasceram, quando eles morreram, e aí você vai ter a sua própria resposta e você vai saber quem nasceu quando, quem morreu quando, e vai ver se isso aqui faz sentido. Para um homem como o Joseph, que fabricou o livro de Mormon, que é uma obra que muitas pessoas olham e falam nossa, não tem como ele ter inventado isso, é tudo bem escrito. Primeiro, não é bem escrito coisa nenhuma. Não é bem escrito, é muito mal escrito. A linguagem é a linguagem típica do século XIX. Ele conseguiu escrever aquele livro, talvez com a ajuda de Oliver Cowdery, como acreditado por alguns historiadores, talvez e provavelmente com inspiração de livros como The Late War, The View of the Hebrews, talvez de Salomon Spaulding, que nunca pôde publicar o livro, porque morreu antes da sua publicação, mas que teve os manuscritos levados por Sidney Rader. Para quem conseguiu fazer aquilo, fabricar aquele livro que impressiona tantas pessoas hoje em dia, fazer isso aqui foi fichinha. Pegar os nomes lá e falar, hum, tá bom, este, 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 e falar que isso é uma linhagem do sacerdócio que vai até Deus. Isso aqui foi fácil para ele fazer. Mas a maioria de vocês provavelmente não vai nem conferir, como eu disse. Alguns vão. Espero que sim, né? Se você tem interesse realmente em saber em que canoa você está tentando remar, né? Outros vão só criticar, com certeza a mim, e outros vão só, não me importa, né? Tanto faz. Eu sei que isso é verdade, porque eu sinto pelo espírito que é verdade. Cuidado com isso. Por isso que é fácil enganar, por isso que é fácil manipular, e por isso que a igreja está crescendo, principalmente em países em desenvolvimento. Porque hoje em dia o termo usado não é mais país de terceiro mundo, né? É países em desenvolvimento. Por isso. Porque as pessoas não querem o teu trabalho de estudar, não querem o teu trabalho de pesquisar. Elas só engolem o que já está enlatado, pronto para engolir. Lugares como a Europa, por exemplo, a igreja está... E aqui nos Estados Unidos também. Ela está decaindo, a gente vai falar sobre isso em uma outra ocasião. Bom, ainda gostaria de ler, eu tenho convênios na sessão 84, versículos 19 e 22. Eu quero ler esses dois versículos, porque existe uma grande contradição aqui, que a gente não se dá conta. Pelo menos eu nunca me dei conta quando frequentava a igreja. Ele continua falando sobre o sacerdócio de Melquisedeque nessa sessão, e no versículo 19 ele fala o seguinte. E esse sacerdócio maior administra o evangelho e contém a chave dos mistérios do reino. Sim, a chave do conhecimento de Deus. 22. Pois sem isso, nenhum homem pode ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Como é que ele alega ter visto Deus em Jesus Cristo? Pessoalmente, em carne e osso, quando ele tinha 14 anos de idade, sendo que ele nem tinha esse tal desse sacerdócio de Melquisedeque. Sabe por que que essa contradição acontece? Porque ele escreveu isso aqui, esse versículo, seis anos antes de fabricarem a versão da primeira visão que você conhece hoje em dia. não se deram conta disso aqui. A gente vai lá e fala, mas eu sei que Joseph viu Deus Jesus Cristo no bolso quando ele tinha 14 anos de idade. Opa, mas o que a gente faz com esse versículo de Doutrina e Convênios que fala que sem esse sacerdócio de Melquisedeque, ninguém pode ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Ai, ai, ai. Olha, meus amigos, eu vou te falar uma coisa. Só se deixa enganar e manipular quem realmente quer. Você não precisa buscar sites antimormons, você não precisa escutar vídeos de antimormons no YouTube para você chegar à firme conclusão de que o mormonismo é uma farsa. Se você só estudar teologia com olhos críticos, quando eu digo olhos críticos, é com olhos intelectuais. Se você só pesquisar. Eu acabei de te mostrar uma contradição aqui que eu nunca tinha me dado conta. E está em Doutrina e Convênios. Não está no site antimormon, meu povo. Está em Doutrina e Convênios. Se você pegar Jacó no livro de mormon, eu não me lembro qual é o capítulo. Deus condena a poligamia em Jacó. Então, assim, a própria teologia mormon, ela tem contradições dentro dela. Você não precisa nem usar a Bíblia. Pega só o livro de mormon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Pega o livro de Abraão, que ele também inventou, condenando as pessoas de pele escura, dizendo que elas são amaldiçoadas. Pegue esses absurdos. Tente imaginar um Deus fazendo essas coisas todas. Você vai ver as contradições. Você vai ver os erros humanos. Primários. E você vai descobrir como fato que isso é uma farsa. O sentimento que você teve de que isso tudo é verdade, que eles dizem para você que é o espírito testificando, é nada mais do que o seu cérebro produzindo dopamina. Já falamos sobre isso. Agora, se você quer continuar sendo enganado, o que eu posso fazer, né? Se Joseph, se Joseph, conforme a igreja diz, ele foi profeta da restauração, restaurou o puro evangelho de Jesus Cristo sobre a terra, Jesus Cristo não praticava a poligamia, ele nunca pregou a poligamia. Então, tem alguma coisa errada. Está vendo? Está vendo outra contradição tão óbvia, tão na cara, que a gente não se dá conta. Ah, mas é porque daí eles iam matar os santos e a igreja ia acabar de novo. É isso que você quer acreditar, né? Então, ele não restaurou o puro e verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Foi cristianismo misturado com o Velho Testamento, práticas do Velho Testamento, sacrifício de sangue praticado no Velho Testamento, toda aquela confusão. Então, decide que restauração foi essa que ele fez. Será bom você viver a tua vida usando o teu intelecto, usando o teu cérebro, mais do que palavras que soam bem ao teu ouvido e que você não se dá nem o trabalho de entender se elas fazem sentido ou não. Obrigada por me escutar. Falamos numa próxima. Tchau, tchau.